Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho e clamamos ao Senhor que a Palavra de Deus, que as passagens bíblicas, se façam presença viva, encarnada, concreta na nossa existência. E para iniciar a meditação de hoje, nós declaramos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e clamamos a presença desse Santo Espírito nos próximos minutos, onde nós meditaremos, ouviremos e traremos para o nosso cotidiano os ensinamentos do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em São Mateus capítulo 4, dos versículos de 12 a 17 e depois de 23 a 25. A leitura desse Evangelho precisa ser feita tendo a percepção de que nós ainda estamos no grande tempo litúrgico do Natal, na grande festa do Natal e que ontem, no domingo, nós vivemos a festa da Epifania e hoje a igreja ainda considera a segunda-feira pós-Epifania, ou seja, nós ainda estamos nesse tempo de Epifania, que significa a manifestação de Jesus. Se você não vivenciou a Palavra Encarnada de ontem, vale muito a pena, pois ele é muito interessante para refletir sobre o que significa essa manifestação de Jesus. Mas, pensando nesse contexto de um Deus que se manifesta e que se manifesta da forma mais intensa e mais amorosa possível, fazendo-se homem, vindo em forma de um pequeno menino, vamos então fazer a leitura do Evangelho. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, e sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindos da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região, além do Jordão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos coloca inicialmente diante de um fato. João é preso, e depois da prisão de João, Jesus começa a anunciar a conversão. Muitos padres da igreja nos ensinam que a prisão de João significa o fim do Antigo Testamento. É quando, de fato, Jesus entra em cena e começa a própria pregação de Jesus. Não mais as profecias, não mais os profetas, os anúncios sobre o Messias, mas o Messias mesmo que fala. Por isso, um novo testamento, uma renovação, uma nova palavra de Deus direcionada ao seu povo. E a gente pode pensar assim, nossa, mas João vivia na graça, João estava bem. E aí, João é preso, e da prisão de João, Jesus começa a pregar. E isso nos faz refletir o quanto, muitas vezes, de todo mal, Deus tira um bem. Ou seja, Deus permite, sim, que alguns maus aconteçam, que algumas coisas ruins aconteçam. Mas, de tudo isso, Ele tira um bem. Muitas vezes, a gente sai mais fortalecido, mais edificado, mais crescido. E tantas vezes, a gente nem consegue entender qual foi o bem que Deus tirou daquele mal. Mas, é preciso que, no nosso lugar de cristãos, e de alguém que entende que Deus sempre sabe mais do que nós, Deus sabe de todas as coisas, e que Deus sempre quer o bem, a gente precisa se colocar no nosso lugar, reconhecer que Deus é Deus. Mas, se nesse ano que passou, se nesse início de ano, ainda existe alguma coisa da sua caminhada, da sua vida, da sua saúde, da saúde dos seus familiares, se você perdeu alguém, e essa dor, essa incompreensão sobre os planos de Deus, ela ainda reside no seu coração, eu te faço o convite, meu irmão, minha irmã, para que, nesse dia, você volte a sua oração pessoal, para uma conversa sincera com Deus. Se você tiver vontade, pergunte, fale, explique por que você não compreende. Deus não precisa ser aquele ser supremo, onde você só se direciona a Ele com palavras prontas, com orações prontas. Quanto mais intimidade nós temos com alguém, nós temos capacidade de conversar com as nossas próprias palavras, inclusive de demonstrar nossos sentimentos, nossas incompreensões, de, entre aspas, brigar com Deus, né? Assim, reclamar, dizer que não está entendendo, e pedir que Ele mesmo venha consolar o seu coração. Para que essa verdade, ela fique muito clara. De todo o mal, Deus sempre tira um bem. E do mal que pode estar te acontecendo, ou que pode ter te acontecido, Ele quer, e Ele já está tirando um bem. Mas cabe a nós reconhecermos a nossa limitação de compreender, e assim como o João, irmos para a prisão, sofrermos o martírio, nos entregarmos e não deixarmos de professar que Jesus é nosso Senhor, que o amor é a nossa meta, e que nós somos esses seres que buscam ser luz no mundo. Por fim, né, Jesus nessa nova missão que Ele inaugura nesse Evangelho, Ele começa a pregar a conversão, e começa a curar as pessoas. Jesus, inclusive, vem para todos, para os marginalizados, para os esquecidos, para os pobres, para os pagãos, né? E essa é a verdadeira manifestação de Jesus. Jesus é aquele que se manifesta, que vem na sua epifania, que se revela, mas Ele vem ao nosso encontro, nos pedindo a conversão. E não só nos pedindo essa difícil tarefa de conversão, mas nos curando nesse processo. Por isso, neste dia de hoje, que é a primeira segunda-feira do ano, né, uma segunda pós-epifania, um tempo, segunda é um tempo em que muitos de nós escolhemos para começar novas coisas, para iniciar novas metas, ainda mais sendo a primeira segunda-feira do ano. E hoje, Jesus, o Evangelho, a liturgia, vem te pedir o quê? Conversão. E já vem te ofertar. Pede para Jesus que, apesar da sua indignidade, da sua pequenez, Ele vai te curar nesse processo de conversão. E assim, meus irmãos, como nós começamos o ano fazendo metas, fazendo planos, hoje o Senhor vem te pedir que tome atitudes de conversão. Talvez o Senhor queira de você maior intimidade com Ele. Vida de oração não é algo que surge de dentro para fora, assim, quando me dá vontade, quando eu quero. Vida de oração é exercício, é perseverança, é algo progressivo. De repente, você tem dificuldade de passar uma hora em oração, mas comece com três minutos por dia. De repente, você sobe para cinco. Se você tem dificuldade de se concentrar na oração, busque uma música, busque ler um texto, busque um roteiro de oração. Alimente-se com as coisas de Deus. Quanto tempo você tem gasto nas redes sociais, com séries, com filmes. E isso é importante, isso faz parte também do nosso lazer. Mas a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, com o que você tem se alimentado. Tire, então, um tempo. Faça uma meta de, pelo menos, uma vez na semana, assistir uma formação, de participar do encontro da unidade, de ver as várias formações que nós já temos gravadas no nosso canal do YouTube, de viver os sacramentos, de se alimentar também do Cristo, de ir ao encontro dos mais abandonados, de estar a serviço. De repente, ninguém nunca te ofereceu um serviço, mas você quer colocar os seus dons a serviço num centro social. Procure alguém, coloque-se à disposição. Conversão é um exercício. Por isso, nesse início de ano, como forma de tornar essa palavra também concreta, eu te convido a rever o seu projeto de vida, a pedir ajuda, se for preciso, e a fazer uma boa gestão do seu tempo. Deus nos dá de presente um novo ano que inicia. É um reinício, é um recomeçar de ciclos. E Ele quer que nós sejamos bons administradores do tempo que Ele nos dá. Coloque metas. Use uma agenda. Organize o seu tempo. Pense o quanto são preciosos 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. Coloque as tarefas do seu dia. Use aplicativos que te ajudam a gerenciar o seu tempo. O tempo é um presente. E Deus quer nos pedir uma conversão. Mas não existe conversão se a gente, tão inclinado para o pecado, só continuar fazendo o que dá prazer. Ou aquilo que as redes sociais vão nos guiando para fazer, que muitos dos nossos amigos nos chamam para fazer. é preciso que nós sejamos disciplinados no exercício de dedicar-se às coisas de Deus para que nós estejamos na graça e sejamos dignos de viver também todas as alegrias que a vida em Cristo nos coloca. Então, se você pode hoje, dê um passo nessa conversão e aceite e comece concretamente a deixar essa palavra se encarnar na sua vida ofertando para o Senhor como os reis magos que nós meditamos ontem. O ouro que é o seu tudo, a sua vida, o seu serviço, o incenso que é a sua oração, o seu louvor, a mirra que são os sacrifícios, que são as suas penitências. Organize a sua agenda para isso. Na sexta-feira eu vou fazer o jejum. De repente, tome nota, coloque um lembrete. Vá fazendo o exercício de lembrar-se disso. Eu vou oferecer a minha oração. Nem que sejam três minutos. Eu vou rezar o texto. Nem que eu acorde mais cedo, durma mais tarde. Eu vou chamar alguém para rezar o texto comigo todos os dias para que assim eu seja mais fiel. Eu vou chegar na igreja meia hora antes da missa e para que dê tempo eu rezar o texto. Eu vou colocar uma playlist de músicas de Deus para que eu não me perca nas músicas mundanas que me arrastam disso. Ofereça também a sua vida como um todo. Para que cada minuto do seu dia seja dedicado ao Senhor. e para que o ano de 2021 seja um ano também de graças, de bênçãos, de conversão. Para que nós possamos voltar o nosso olhar completamente para Deus. Entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. E que o tempo, precioso tempo, que Ele nos dá é uma grande bênção que nós temos que saber administrar. O reino dos céus, os santos, não são pessoas que viveram só pelo prazer momentâneo, mas são pessoas que encontraram o amado e que escolheram, decidiram-se por voltar, por converter cada minuto para o Senhor. Eu não sei como você vai fazer isso, mas de repente você pode traçar metas, fazer uma lista de coisas que você quer fazer. E não só deixar essa lista guardada na gaveta. Hoje, segunda-feira pós-epifania, primeira segunda-feira no mês, é tempo de conversão. É tempo de fazer com que a boa nova do Senhor, o apelo de Jesus para que nós nos convertamos, se torne concreto e seja verdade nos nossos corações e nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa meta e um feliz 2021. Amém. Amém. Amém.